Olá meninos, olá meninas, olá internet, tudo bem com vocês? Tudo belezinha? Tudo joinha? Espero que sim. Ó, hoje eu tô aqui ó, vocês podem ver que eu tô com um bocadinho de rosa, uma caixinha de coração, peraí deixa eu apertar o elevador. Uma caixinha de coração, de bombom, e hoje eu vou presentear a Bárbara pelo dia dos namorados, tá? É, espero que ela goste bastante, tem quatro rosas aqui, e um, é um, um coraçãozinho de madeira que tem uns bombonzinhos, é bem legal, que eu achei lá, e vou levar pra ela, eu vou filmar a reação dela. Vamos ver a reação dela, ela sabe que eu tô subindo, o elevador acabou de chegar aqui no 10, vamos lá, o andar dela, apertar a campainha, ela assustou. Que bonitinho, gente, eu e o amor. Uma irmã que saiu com o Bruno Jesus Amorados, ele mandou uma mensagem perguntando qual é o nome da nossa música, e eu respondi, aí ele mandou eu ligar no 94FM, E liguei pelo celular, mas eu tô sem memória pra gravar, e eu tava arrumando o cabelo, finalizando o cabelo, então não deu pra eu gravar no celular, né? Sabe aquele modo de filmar o próprio celular, não deu pra eu filmar. Então, é, eu liguei no 94FM, e eu ouvi isso aqui. A gente gostaria de pedir uma música, que é ter sumido pro Brasil, tá? É, e dedicar aí pra minha namorada, principalmente, a Bárbara Ribeiro, pra todos os ouvintes aí da 94. E eu gostaria de concorrer aí ao Dental Campa Luzas, muito obrigado, boa noite. Muito de nada, boa noite, vamos a mais um aqui? Boa noite. Não é muito fofinho, ele pediu a nossa música, na 94FM, daqui de Bauru, aí essa foi a minha reação. Não acredito! Tá, teve um grito, antes, né, porque assim, não é garantia que a 94 vai reproduzir o que você falou, né? Ou ouvir todo mundo, porque é uma quantidade muito grande de ouvintes. Aí ele ainda gravou cantando junto, olha que fofinho. Ninguém fez, você fez em menos de um mês. Amor, tchau! Eu tô muito feliz. Música Essas foram as surpresas que eu fiz pra Bárbara no Dia dos Namorados. E... Se inscrevam no canal, espero que vocês tenham gostado. Dois beijos! Música 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 Música